Nessa articulação toda que você está falando comigo, tem a questão de você ter o acordo lá da eleição da Câmara e você ficar só esse primeiro ano do mandato. E está ótimo. Muita gente, e eu vou te falar que as pessoas chegam para mim e falam Ah, o Gabriel vai ficar os dois anos, o Gabriel vai ser candidato, que não sei o quê. Passa essa construção de você não ser candidato a vereador na próxima eleição por você passar esse bastão para o Juliano, que é o combinado com a turma lá do Marcelo Aro, ele não gosta que fala isso, que é a turma dele, mas é o que foi falado na imprensa, ele esteve aqui comigo também, falou sobre isso. Passa por isso, você passar esse bastão para o Juliano, para o ano que vem, que é um ano eleitoral, você está por conta dos seus projetos? Cara, o negócio é o seguinte, eu jamais imaginei que eu fosse ser presidente da Câmara. Isso eu falo e quem me conhece acredita piamente, por quê? Uma eleição de parlamento é dificílima. Só que eu vi ali uma brecha de oportunidade, na hora que eu senti, você falou do Marcelo Aro, é um político extremamente habilidoso, é um amigo e ele tem sim muitos vereadores aliados ali dentro da Câmara Municipal. Então você tinha o grupo mais ligado ao Marcelo e você tinha a vontade do prefeito Fuad de fazer o que a maior parte dos prefeitos, governadores, presidente quer fazer, mandar no parlamento. Ou seja, é fazer da Câmara, da Assembleia, do Congresso, um puxadinho do Poder Executivo. E eu não sou professor de Direito Constitucional e democrata de brincadeira. Parlamento Independente significa de fato um projeto cidadão. Porque se o Executivo manda no parlamento, você tem um problemaço. Na hora que eu vi esses dois núcleos indo na direção um do outro, eu falei, opa, eu vou fazer aqui uma coisa interessante. Eu vou tentar aglutinar alguns vereadores no meu entorno e fazer um terceiro grupo. E no final, na hora que eles estiverem bem tensionados, a gente decide. E eu sempre falei desde o primeiro dia isso. Eu falei, ó, eu quero ser presidente para evitar que a Câmara fique completamente rachada. E por que eu quero? Diminuir o projeto, se tramitar, fazer isso, isso. Estou fazendo exatamente o que eu fiz. Estão faltando 48 horas para a eleição, o prefeito e o Aro sentaram. O prefeito virou para ele e falou assim, e aí, vamos nos acertar? O Aro falou, vamos, eu quero que o Juliano seja candidato. O senhor quer que seja o Bruno Miranda. E que tal se não for nenhum nem outro? É, pode ser. Que tal, então, quem você sugere? O Marcelo. O Gabriel. Porque o Gabriel está falando isso desde o começo. O prefeito falou, todos menos o Gabriel. E ali ele me entregou a eleição, porque quem conhece o Marcelo Aro sabe que o Marcelo deve ter olhado e falado, então o senhor não quer o Gabriel? E aí o Marcelo, eu já estava ali com a minha turma e tal, eu conversei com o Marcelo e falei, olha, Marcelo, como é que a gente vai fazer? Ele falou, olha, é possível um acordo em que você fique... E eu tinha sugerido, né? Olha, eu quero ficar um ano só. E ele falou, mas um ano só por quê? Eu falei, não, porque em um ano, ou menos que isso, eu já faço tudo o que eu quero. Porque eu não estou sendo presidente da Câmara para ser presidente da Câmara. Cara, isso de fazer a Câmara não ficar perdendo tempo em lei inútil é um sonho. Não é de vereador, não é de cidadão. De cidadão. Me estreia na Câmara batendo a mão na mesa contra o Helio Magalhães? Era que ele estava votando um projeto de lei de fechar o supermercado aos domingos. Coisa inútil, porcaria. Então, comigo na presidência não tem porcaria tramitando. Isso era um sonho, uma vontade. Então, assim, pode ser um ano eu, um ano Juliano. Juliano Lopes, para quem não sabe, é um vereador incrível, um amigo sensacional e vai ser um ótimo presidente da Câmara. E aí, a política, cara, tem uma moeda que é muito importante. Palavra. Palavra dada, você não volta atrás, não. E eu tenho certeza que na hora que eu passar a presidência, eu vou deixar para ele uma Câmara melhor do que eu encontrei, com mais condições de se ver essa cidade, e ele vai ser muito capaz de seguir com o trabalho. É, mas é que é essa turma nova que está vindo aí com a palavra, tá? Porque é essa. Mas eu tenho. O bagulho lá é louco. Você sabe que o negócio não é fácil, não. É, né? Aqui. Algumas criaturas que faziam dessa Câmara Municipal um lugar muito ruim já estão no passado. Tchau, tchau.